Olá, tá começando mais uma edição do Agora com Lacombe, hoje no formato perfil e o meu convidado é um dos maiores jogadores de basquete do mundo em todos os tempos, Oscar Schmidt. Oscar, muitíssimo obrigado por me receber, receber a minha equipe aqui, que não é muito pequena, é grande, na sua casa. Aliás, é uma sala de troféus, é um museu Oscar Schmidt isso aqui. Aqui é o seguinte, eu não tinha lugar, eu morava num apartamentinho pequeno, fui para a Europa, fiquei lá 13 anos e eu ia ganhando as coisas e ia botando em umas caixas. Aí eu construí essa casa e construí uma sala, porque só tinha essa prateleira aí, aqui tinham três janelas enormes e eu não preciso de janela, preciso de parede para botar minhas camisetas. E aí eu mandei fechar do lado de fora, você vai ver as janelas. E virou esse negócio aqui, eu ia botando em caixas, um dia botei as caixas aqui, agora vamos começar. E tirei todas as coisas que estavam dentro das caixas. Eu falei, porra. Não foi você que organizou isso? Fui eu que organizei tudo. Tudo aqui é organizado por mim. Eu falei, não vai dar, está pequena a sala. Aí aumentou? Não, aí eu botei as camisetas nos tripés de madeira, era uma covardia aquilo, né? Você vê uma camisa que ganhou pan-americano num tripé de madeira, não dá para ficar. Que é o título, depois a gente vai falar disso, é o título mais importante da minha vida. Então, depois que eu parei de jogar, eu resolvi fechar essas janelas. Do lado de fora tem a janela, do lado de dentro tem parede. Aí eu pude colocar todas as camisetas que eu joguei e fiz essa estantezinha aqui também, botando troféus e já estava ficando pequeno. Dá para ver. Dá para ver, vai ter que aumentar, vai ter que partir um anexo. Você já viu o troféu do Chacrinha? Você tem também? Eu tenho, está ali, na segunda prateleira está ele ali. Foi recebeu lá no programa do Chacrinha? Recebeu das mãos dele. Em que época isso? Ah, eu era o primeiro ano de adulto, imagina. Eu era muito jovem, mas lembro dele, cara. Ele entregando o troféu, o jeito dele falar, que era um comunicador. Era um grande comunicador. Excepcional. Vale a pena conferir, ainda tem muito vídeo dele. Eu guardo algumas coisas dele para a minha palestra que eu faço hoje. Inclusive eu tenho o troféu, o Velho Guerreiro, que ele me deu no programa dele. Oscar, esse formato aqui, perfil, a gente conta, pretende contar um pouco da história do entrevistado. Eu sei que o seu pai chegou uma hora que começou a implicar que você estava jogando basquete. Como é que o basquete surgiu na sua vida? Como é que era a sua família? Como é que era a sua ligação com o esporte? Ou a ligação da família com o esporte? Essa é uma história muito boa, porque eu não gostava de basquete. Gostava de futebol. Você joga até hoje futebol? Eu tenho um time de futebol. Você, se quiser jogar no meu time, você não vai jogar, porque só tem craque lá. Você joga em que posição? Centro-avante. Eu quero que o time passe agora para fazer gol. Eu não quero jogar de zagueiro no outro time, isso eu não quero. Mas como é que surgiu o basquete? O basquete surgiu porque o meu professor de educação física era o mesmo técnico do Unidade Vizinhança, um clube lá em Brasília. Aí um dia ele me falou, Oscar, eu já sei que você não gosta. Você já era alto, né? Eu já era mais alto que todo mundo, mas eu tinha 13 anos de idade. Ele falou, mas você podia passar lá na Unidade, eu sou técnico lá. De repente você pode gostar e a gente, sem nenhuma pretensão, você pode ser um bom jogador aqui em Brasília. Eu falei, tá bom, que dia que é? Ele falou, é todo dia. Porra, todo dia eu já gostei mais, né? E fui lá. Primeiro que, depois do treino, eu tinha sanduichinho e refrigerante. Na minha casa não entrava refrigerante, porra, ali para mim era o paraíso, né? Aí o técnico, na minha categoria, ele fazia, assim, uns exercícios bem diferentes. Ele colocava uma fileira de pedrinha no chão, eu tinha que dribrando a bola com a mão e pegando a pedrinha com a outra. Pode parecer fácil, mas para mim era um terror aquilo. Depois ele trocava o exercício, eu botava umas cadeiras com as cordinhas, eu tinha que passar por cima e por baixo da cordinha. Um dia eu estava arremessando a bola, ele falou, Oscar, você está vendo a cesta? Eu falei, não, levanta a bola. Ah, agora eu estou vendo. Arremessa assim. Eu falei, não posso arremessar assim. Por que você não pode arremessar assim? Eu falei, porra, se eu arremessar assim eu não vou acertar nenhuma. Aí ele falou a frase mais importante da minha carreira. Começa certo, que um dia você vai acertar muitas. Esse cara era um japonês, Laurindo Miura é o nome dele. Cheguei a jogar no adulto do Unidade de Vizinhança com ele e graças a ele eu arrumei meu arremesso e já começou de cima da cabeça, né? Mandando ver. E eu, mas eu não meti a bola, eu era pivô. E eu fui... Você tem 2,05 metros, né? Tenho 2,05. Não, na época eu tinha. Na época tinha um pouco menos. Tinha o quê? 1,97. E aí eu fui para a Seleção Brasileira e tinha, porra, tinha o Marquinhos e o Miratão de pivô. Não vou jogar nunca. Aí eu comecei a arremessar de fora. Pá! Emiti a bola. E pá! Emiti outra bola. Emiti outra bola. O Ari Vidal me viu e falou, esse moleque tem que vir para a Seleção, porra. Aí ele me levou para a Seleção Brasileira para jogar de ala. E ganhei minha posição num jogo que a gente fez contra o time do Magic Johnson, que veio jogar no Brasil alguns amistosos contra a Seleção Brasileira. E nós ganhamos o jogo deles. O técnico do Magic Johnson ficou louco comigo. Ele me viu e falou, pô, você tem que vir para o Estados Unidos, rapaz. Você vai ficar aqui no Brasil? Eu vou ficar aqui no Brasil, porque aqui eu jogo na Seleção Brasileira. Na época não podia jogar. Você recusou o Universitário e você recusou a NBA, para não perder a condição de amador que na época havia. Na época, se você jogasse um jogo na NBA, você nunca mais jogaria na tua Seleção. Essa era uma regra da FIBA. Eu não podia brigar contra essa regra e recusei a NBA, recusei o Universitário, que era o melhor time, foi campeão naquele ano. Com o Magic Johnson, claro, muito mais fácil. E eu falei, não, não vou não. Minha vida está boa aqui. Eu estou começando na Seleção Brasileira. Talvez eu nem volte a jogar Juvenil. E foi assim que eu recusei também o Universitário. O cara ficou louco. No ano seguinte, ele foi jogar o Pan-Americano em Porto Rico, ele entrou comigo numa sala e ficou comigo. Você tem que vir. Assina esse papel. Eu não vou assinar nada. E não teve nenhuma pressão da família? Vai fazer uma faculdade nos Estados Unidos, vai jogar basquete no Universitário. Você não contou para a família? Aí passou em branco. Eu contei para a Cris. Eu falei, quer vir comigo para os Estados Unidos? Porque se você vier, talvez eu não. Você já era namorado? Já estava casado? A gente estava namorado. Começamos a namorar com 17 anos. Aliás, a história de como vocês se conheceram é uma história que tem ligação com basquete também. Tem tudo a ver. Porque você estava jogando no Palmeiras. Isso. Foi o teu primeiro time, assim, grande. Em São Paulo foi. Foi. Eu vim para o Palmeiras. E aí você teve uma contusão. Rompi o ligamento num racha que eu fiz em Brasília. De basquete ou futebol? De basquete. Eu parei de jogar futebol para jogar basquete. Sim, para se preservar, né? Aí rompi o ligamento, porra. Aí eu falei, semana que vem eu estou jogando. Cara, eu fui primeiro no médico do Palmeiras. Agora falou, talvez você não volte a jogar basquete. Foi feio o negócio. Eu vi as fotos. Foi feio. O pé ficou torto. Pô, engessaram o meu pé torto. Engessaram torto. Eu fui no Dr. João Marino, que era o dono do time do Palmeiras, e falei para ele a história toda. Ele falou, vou te levar no melhor ortopedista que tem no Brasil. É o Dr. João de Vincenzo. Cheguei lá e ele falou assim, Oscar, tudo que a minha mão vê, meu olho vê. Deixa comigo. Aí ele me engessou o pé torto. Na opinião dele, era para grudar o ligamento. A medicina era bem diferente, mas ele era o melhor naquela medicina. Graças a Deus eu fui nele. E ele falou para mim, Oscar, quando você não estiver fazendo nada, você senta numa cadeirinha e faz assim com o teu pé. É tipo uma fisioterapia, para não perder muita massa muscular. Isso. Eu fiquei três meses engessado fazendo essa merda aqui. Você morava numa casa para atletas do Palmeiras, para jogadores do Palmeiras. Uma república de atletas do Palmeiras. E aí eu estou fazendo esse exercício, de repente, essa menina bonita que está comigo até hoje. 41 anos, né? 41 de casada. Mais de namoro. 46 e meio. E ela passa e fala, uau, que bonitinho. Ei. E eu lá assim, ei, eu estou aqui. Ela não olhava para mim, porque a mãe dela deve ter falado, pô, não olha para lá, porque lá só tem homem. Estão querendo pegar qualquer menina que passa na rua. Perigo. Aí ela passa, eu estou aqui. Ela deu azar que ela pegava o mesmo ônibus que eu. Eu ia para o Mackenzie e ela ia para o cursinho dela. Um dia, eu, porra, cobrador, motorista, o Oscar está aí, para o ônibus. Parava o ônibus e eles me ajudavam a subir no ônibus, cara. Você sabe o que é você subir no ônibus de muletas? Se você não tiver ajuda, você não vai subir. Naquela época, pior ainda, que era alto a entrada. Aí eles me ajudaram a subir no ônibus. Quem estava lá? A Cris. Aí conversa vai, conversa vem, né? A gente se pressupõe que a gente tenha um papo bom. Começamos a namorar. Começamos a namorar, tirei o gesso e meu pé inchava muito. Eu não podia treinar com o time. Tinha que treinar sozinho. E treinar sozinho é um desastre. Mas você fez isso a vida inteira? Eu fiz isso a vida toda. Mas eu comecei a treinar sozinho. Antes e depois dos treinos dos times. Mas, quando eu tirei o gesso, eu não podia treinar com o time. E aquilo para mim era um terror. Eu queria treinar com o time. E treinar sozinho é um saco. Porque só é bom se você acerta todas, que a bola volta na tua mão. Mas, na época, eu não tinha arremesso. Se você erra, tinha que buscar a bola. Ah, eu tinha que buscar a bola. Imagina. Acabado de tirar o gesso, com o pé inchando. Aí eu falei, Cris, eu fico lá sozinho, não converso com ninguém. Você podia ir lá no treino, de repente, conversa um pouquinho. Aí ela caiu na besteira de vir uma vez. Veio uma vez. E gostou. Só para ficar passando bola. Mesmo tomando branco, ela estava adorando aquilo. Ela ficava ali embaixo da tabela. Embaixo da tabela. E ela dava branco. Passa no peito a bola. Fica passando no pé. E ela gostou daquilo. Eu nunca tinha visto. Ela nunca jogou basquete. Nada. Ela só corria. E ela gostou. No dia seguinte, ela veio. Começamos a namorar. Porque ninguém é de fé. Não é um menino só para ser minha gandula. Tem que ter algum benefício. E aí, ela veio passar bola para mim. Depois, ela continuava passando bola para mim. E eu pensei, vou casar com essa mulher. Gandula de graça a vida toda. Já é 50% do meu jogo. E eu casei com ela. E a gente foi juntos para a Europa. Fui para a Europa recém-casado. Ela foi junto comigo. Ela estava no último ano em psicologia. Faltavam dois meses para ela se formar. Olha só que visão que ela teve. Aí eu falei, fica aí. Acaba com a psicologia. Depois você vem. Você não vai sozinho para a Europa nem a pau. Com medo que eu pegasse outra menina lá. E eu que ia fazer. E ela veio comigo. Passando sempre a bola. E a gente foi para lá recém-casados. Voltamos falando quatro línguas. Dois filhos. Foram 11 anos na Itália. 11 anos na Itália e dois na Espanha. 13 anos na Europa. E um jogador muito melhor. Porque você jogando com gente forte. Que te bate. Você vai naturalmente virar um jogador melhor. E foi isso que aconteceu. Eu voltei aos poucos para o Brasil. Eu só voltava para jogar na seleção. E voltava de novo para a Itália. Quer dizer. Eu ia ficando bem gasto. Mas aos poucos eu entendi que precisava um descansinho. E com 33 anos eu tive minhas primeiras férias. Nossa. 33 anos. 33 anos. E foi umas férias. Você sai do clube e vai para a seleção. Você não tem período de férias. Então, depois que o Bocha, meu técnico de caserta, me fez ir para Rocarazzo, que era um lugar de montanhas, onde eu só tinha que andar de tarde e mais nada. E eu voltava e fazia 40 pontos. Matava o jogo. Depois disso, aí eu comecei a achar que tá bom o descanso. Talvez eu fique descansando a vida toda. Mas você falou dessa história de treinar sozinho, que é chato. Mas eu sei que você a vida inteira fez isso. Chegava antes, ficava lá arremessando sozinho. Terminava o treino e você ficava também arremessando sozinho. E eu sei que você não gosta que digam mão santa, predestinado, destino. Inclusive, você tem esse livro que fala sobre isso, né? Peraí, eu sou uma mão treinada. Lógico, treinada. Se ninguém me viu treinar. Porque eu depois... Mas é óbvio que há um talento, uma predisposição. Brasileiro adora milagre. Não, você tem um... Acho que é o que você fala no seu livro. Você tem... As pessoas têm talentos diversos. Exato. Alguns maiores, outros menores, mas têm talentos diversos. E você precisa adestrar, treinar aquilo. É isso. Você falou tudo. Se eu não treinar, eu não vou jogar. Quantas horas você treinava além do que o time e os outros jogadores treinavam? Pelo menos uma hora a mais depois de cada... Entraram duas vezes por dia. Eram pelo menos duas horas a mais do que todos os outros jogadores. Aí depois de um tempo, que eu fazia pelo menos 500 arremessos de três. Depois de um tempo, eu falei, está muito fácil esse negócio de 500. Eu vou fazer agora, antes de ir para casa, eu falei 20 seguidas de três. E geralmente... Para parar. Para parar. Só parava de treinar quando fizesse direto, sem errar. Sem errar. E quando eu não ia? Porque geralmente era primeiro, no máximo era terceiro, porque eu já tinha arremessado 500, eu estava já treinadinho. E quando eu não ia? Até o momento eu fiquei quase duas horas para fazer a treinagem. Até. E cumpria. E cumpria, claro. Se eu não cumprir, eu também não vou jogar basquete. Porque eu não vou ter palavra para cumprir tudo o que eu prometer, tudo o que eu for fazer. Eu acreditava que você tinha que cumprir, o que você estava predestinado a fazer. Então, quando eu fazia as 20, eu continuava para ver até onde eu iria. Chuta enquanto parou lá, Conde. Quantas seguidas de três? Sem errar. Sei lá, 40? 90. Nossa. Porque eu ia aumentando, né? Ia passando o recorde e fiz isso com 44 anos de idade. O Olívia, do Flamengo, passando bola para mim. O time do Flamengo todo sentado no chão, me vendo treinar. Mandando as 90. Pô, meu amigo chegou em 80, eu falei, vocês estão aí me vendo treinar? Vocês deviam estar treinando também. E foi isso que me aconteceu. Tive a possibilidade de... Eu ia acabar com 44 anos na minha carreira, porque com 44 anos eu joguei num time maravilhoso. Nós não ganhamos nada. Flamengo? Flamengo. Maravilhoso. Os caras me tratavam de uma maneira... Não, mas você encerrou como campeão brasileiro. Não, eu encerrei como campeão carioca. Campeão carioca. E com 44 anos eu vivi, tipo, um ano de sonho. É uma torcida diferente, né? Não é a torcida. Os jogadores que jogavam comigo, rapaz. Mas a torcida é uma torcida diferente. A torcida era diferente de todas, né? Pressiona muito. É, pressiona muito. Se você bobear, você acaba que nem um muralha lá, meu amigo. Você tem que jogar contra o time adversário e contra o Flamengo. Porque tem dois campeonatos. Tem o campeonato e tem o jogo com o Vasco. Se você perder para o Vasco, você está ferrado. E a gente perdia para o Vasco de vez em quando. A cesta de três pontos, pela Federação Internacional, ela foi adotada, se não me engano, 84 e 85. É, depois da Olimpíada de 84. Foi feita para você, né? Ah, porra. Porque você pegou as duas épocas. A que não existia e a que existia. E a que existia é muito melhor do que a que não existia, claro. Com o mesmo arremesso, em vez de fazer dois, você vai três. Para que eu vou arremessar de dois? Se eu posso fazer três pontos. Então, esse negócio ficou na minha cabeça rodando e foi crescendo, né? Aos poucos. E o time do Bicazerta, treinado pelo Bogdan Tanevic, um dos melhores técnicos que eu vi na vida, cara. Esse cara sabe muito. E você odeia ele e gosta, ama ele. Ele gostava muito do Jack Sikman. Você lembra do Jack Sikman? Um jogador que jogou, hein? Então, o Jack Sikman fazia um giro, que era o contrário do que os pivôs faziam. Ele chamava isso de giro dorsal. Aí ele falou, Oscar, vou te ensinar um movimento novo. Eu já sei tudo, porra. Eu fui pivô. Ele falou, não, esse você não sabe. Pega a bola, em vez de girar como você gira, gira o contrário. Aí você girar e ficava de frente para o marcador, mesmo ele te tocando. E você metia a bola e metia a bola. O dia que eu fiz isso no jogo, eu olho no banco e ele está subindo. Para a mosca! E eu tive esse cara como meu técnico. Um técnico diferente da maioria. Por mais que a Liv Vidal, o Claudio Mortário fossem grandes técnicos, esse cara estava no meio deles. Nossa senhora, um cara fenomenal, que me ensinou esse giro dorsal. E eu acabei matando todo mundo. Porque eu jogava de frente para os pivôs, lá de fora. Quando eles botavam um marchinho para me mocar, eu ia para baixo da cesta. Aí fazia o tal do giro dorsal e pum, metia a tabela. Você teve técnicos importantes na sua carreira, né? O Mortário, o Zezão, acho que foi o primeiro, né? O Miura. O Miura e o Zezão foi quem me deu a base para eu vir para São Paulo. Porque eu não sabia, porra, bater bola. Não sabia nada. E eles fizeram exercícios comigo que me coordenaram. Eu era muito descoordenado quando eu comecei a jogar. E eles me coordenaram e eu vim para São Paulo com o apoio do Zezão e do Miura. Então, eu tive uma carreira de sonho, cara. E o Mortário, o que ele acrescentou? Onde ele vai, ele ganha, meu amigo. Espera que ele vai ganhar aí. Ele sabe quem contratar e acaba ganhando. Não teve um clube que o Mortário treinou que ele não ganhou. Ganhou até com São Paulo, ultimamente. Você jogou em times que têm grandes torcidas ligadas ao futebol, né? Flamengo, Palmeiras, Corinthians. A torcida do basquete, a paixão do futebol, ela se transfere para... Como é que foi jogar para esses times? Esses times que têm camisa de futebol, só é bom se você ganha. Se não, é complicado. Se você pede, você pode até acabar com a minha muralha. Que é muito condenável, né? A torcida agida essa semana. Mas é assim o Brasil. Se você ganha no basquete, aí de repente o futebol está indo mal, ele lota o ginásio de basquete. E aí, aquele carnaval todo, a gente ganha o campeonato, porra. Entendeu? Então, é uma coisa puxa a outra. E tive o prazer de ganhar no Palmeiras, mais que no Corinthians. O Corinthians foi campeão brasileiro. No Flamengo, a gente foi tetracampeão carioca, não ganhei o brasileiro, fui vice-campeão. Por culpa nossa, não ganhamos o brasileiro, porque a gente estava ganhando o segundo jogo, o primeiro jogo. A gente ganha o primeiro jogo e no segundo jogo nós estávamos ganhando. Fim do jogo. Quando você está quatro pontos na frente, faz a falta. Porque o outro time não tem como empatar. Ele vai para o lance livre. E aí você tem a bola. E você pode meter outra de três, de novo vai ficar. Se ficou dois, vai para cinco. E a gente tinha feito tudo que nem o manual. Fizemos a falta no Vargas e ele vem para o lance livre. Aí o Mortari trocou todo mundo, botou só o cara grande. O Vargas erra o lance livre e pega o rebote e faz a cesta, rapaz. Vamos para a prorrogação e perdemos na prorrogação. Nem me fala que esse jogo está aqui. Dos seus títulos em clube, o Mundial Interclubes em 79 pelo Sírio é o mais importante? Porque é o Mundial, né? O Mundial Interclubes. E era o Mundial Mundial. E foi um jogo complicado. Veio campeão e vice da Europa, meu amigo. A final foi muito complicado. Eu lembro da imagem. O campeão da Europa. O campo cercado. A melhor imagem que eu vi na minha vida. Porque antes era permitido ter invasão de campo. Hoje não é mais. Hoje pode notar alguém no invasão. E vamos relembrar como é que foi. Vocês estavam perdendo também dois... Não, o jogo foi no pau. O Brasil, 98 para a representação. O Sírio é campeão! Carnaval do Ibirapuera! Dois tempos. Vocês estavam perdendo. A gente estava perdendo no primeiro tempo. Depois empatamos o jogo. E fomos no pau até o fim. E no final, teve uma falta em mim. Estão perdendo de dois. Dois lances livres. Tinha que botar os dois. Faltando dois segundos. Mas eu estava muito tranquilo. O basquete é um jogo complicado. A bola treinou por conta dela. Mas eu estava tranquilo. A bola estava nervosa. A bola estava nervosa. Quando acabava a final do Mundial de Clubes, o William Jones, na época era o presidente da FIBA, tirava do bolso e dava para o capitão do time. Aí o Dodd ia lá e levantava o troféu. Uma réplica do troféu de 79, Mundial Interclubes. Era de ouro isso aqui. Esse não é de ouro. Isso aqui é um metal qualquer que eles botaram e fizeram a réplica para todos os jogadores. Isso é o que o Sírio tratava os jogadores. Ele não ganhava nada, mas a gente tinha esses negócios. Então, isso aqui, junto com a medalha do PAN e a rede do PAN americano, são as duas grandes conquistas da minha carreira em termos de resultado. Nesse dia de manhã, o Claudio Mordari fez o exercício de lance livre. Quem foi o pior do time, você está olhando para ele. E alguém, eu me lembro que você já contou, alguém foi no seu ouvido, Oscar, você foi o pior hoje. Você quer ganhar ou quer perder, Zé Galinha. Pô, quer botar mais pressão? Mais pressão do que eu já tenho. Tinha um ginásio lotado, Guilherme Poeira. Televisionava no Brasil inteiro, naquela época, televisionava muito basquete. E eu acabei acertando os dois nesse livro. E ganhamos na prorrogação. E na prorrogação eu joguei muito. Foi um dos melhores jogos que eu fiz na vida. Isso que me fez ir para a Europa. Porque o Bocha, quando ele foi treinar a Itália, porque não era permitido você sair toda hora. Hoje é. Mas na época, eles eram sob um regime militar até. E quando ele pôde sair da Yugoslávia para ir para a Itália, o dono do time falou quem que nós vamos contratar para o estrangeiro, o Bocha. Aí ele falou, tem um moleque no Brasil que chora e joga. É um caminhão, vamos pegar ele lá. Foi assim que eu fui para a Europa. De mão quebrada. Você jogou já de mão quebrada? Já joguei. Pô, isso aí não é para qualquer um, não. Mão inchada? Mão direita quebrada. Jogar de mão esquerda quebrada. Você treinou muito com a esquerda também, mas a direita. Eu treinei quando eu quebrei a mão, né? Mas não era tão calibrada quanto a direita. Mas eu fiz ela ficar calibrada. Porque se você treina todo dia, mesmo você nunca tendo arremessado de esquerda, você vai virar bom chutador de esquerda. Eu joguei ali escolinha, joguei infantil basquete. Eu lembro que a gente treinava muito com a mão esquerda porque dependendo da sua posição dificulta a marcação. Então você tem que usar a mão esquerda eventualmente. Gancho de esquerda. E aí eu ganhei do canhoto do time um dia. Meu método de saber se eu estava indo bem era jogar contra o Gentili, que era canhoto. E aí eu perdia sempre, até o dia que eu ganhei dele. Que sou eu, rapaz. Você pode até ganhar, mas hoje você não ganhou. E antes desse Mundial Interclubes de 79, a gente teve o Mundial de Seleções de 78, nas Filipinas. E aliás, aquele campeonato foi o que me fez trocar o vôlei pelo basquete. Eu larguei o vôlei na época e fui jogar basquete. Por você, Marcel, Marquinhos, Carioquinhos, o Biratã. Foi uma sexta do Marcel, quase no meio de campo. É, a disputa do bronze era contra a Itália, se não me engano. Contra a Itália. Uma sexta quase da... Os caras fizeram a sexta, acharam que tinha ganho o jogo, vai o Marcelo lá e... Fomos do meio de campo, ganhamos o jogo. Como é que era aquele time? Era um time massa. Era um time massa. Talvez o melhor time que eu tenha jogado, mas... Igual aquele time que ganhou o Pan. Aquele, para mim, foi a melhor seleção que eu joguei. Disparado. Porque aquela seleção tinha algo que as outras não tinham. Aquela seleção brasileira, todo jogador daquela seleção sabia o que tinha que fazer. Então, os pivôs do time sabiam que o papel deles era pegar rebote, fazer bloqueio. O armador do time sabia que a maioria das bolas tinha que vir para mim e para o Marcelo. Eu e o Marcelo éramos líderes daquele time. A gente fazia os caras jogarem. Vocês foram rivais em algum momento? Nunca foram, porque jogamos sempre no mesmo time, né? No Ciro a gente jogava junto. Mas não havia, assim, por mais famoso? Não, de forma. Imagina. Porque falam muito disso da Paula e da Hortência e, na verdade, as duas, uma considera a outra muito importante para a sua própria carreira. Mas claro, sem dúvida. O Marcelo foi importante. Os caras falam muito de mim e esquecem do Marcelo, cara. Era um grande jogador. O Marcelo foi o melhor jogador que o Brasil já viu. Por quê? Ele jogava do meu jeito e aí chegou eu na seleção e ele pensa, porra, se a gente continuar jogando assim a gente não vai ganhar nada. E não ia mesmo. Aí ele passou uma bola. Passou outra bola. Tomou gosto em passar bola. E virou o segundo armador em campo. Quantas bolas eu acertei com o Marcelo que me passava. Entendeu? Então, para mim, ele foi o melhor jogador do Brasil disparado. Porque ele viu essa... Porque jogador de basquete não é só entrar e ficar pulando para lá e para cá. Tem que ter uma certa inteligência. Eu não tive porque eu era meio burrão mesmo. Mas o Marcelo tinha. O Marcelo é médico. Então ele tinha essa inteligência. E ele começou a ver isso e aplicou no time. Aquele time lá não ganhou só o Pan-Americano. Ganhamos dois Sul-Americanos, duas Copas Américas, duas classificações Olímpicas. Fomos quinto no Mundial e quinto na Olimpíada. Um timaço que era para ganhar tudo, inclusive a Olimpíada. Não ganhamos a Olimpíada porque eu errei o último arremesso contra a União Soviética. E devia ser proibido um bom jogador errar o último arremesso. Porque até hoje eu lembro desse arremesso. Está aqui o arremesso. Eu tenho um travo, uma dor, porque eu estava em Angra com os amigos, na casa de amigos em Angra dos Reis, quando a gente começou a assistir a final do Pan-Americano lá de 87 anos, Brasil e Estados Unidos. Daqui a pouco a gente olhou um para cada um do outro e falou, o Brasil vai tomar uma lavada. Que é o que todo mundo acreditava. Vamos voltando para o Rio. E quando cheguei ao Rio, meu pai disse, você viu o jogo? Cara, que final de basquete? Eu falei, vi que os Estados Unidos deram a lavada. Não, o Brasil ganhou. O Brasil ganhou. E eu estava na estrada, eu estava na estrada. Você perdeu uma grande, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas foi a grande... Porque foi a primeira vez que uma seleção americana perdeu no seu território, na sua casa, para uma outra seleção. E fomos nós, brasileirinhos, que proporcionamos isso ao mundo, né? Porque antes era proibido jogar. Mas eles tinham uma... Era um time com jogadores universitários, mas todos seguiram a carreira na NBA. David Robinson, todos muito bons. Aí eu vou falar para os caras... Havia? Mas era universitário. Você já ouviu falar do David Robinson? O cara foi top de NBA. Porra, o David Robinson foi uma puta jogada. Jogou no Dream Team o David Robinson. Mas naquela época, eles tinham uma empáfia? Eles estavam meio que desprezando? Desprezando. Desprezando. Eu ouvi o hino americano ser ensaiado meia dúzia de vezes. Quantas vezes eu ouvi o hino do Brasil? Zero. Eles não tinham o hino? Não tinham o hino. Eles são tão profissionais para umas coisas, tão amadores para outras, né? Porque nós ganhamos o campeonato. E agora? Só vamos entrar se tiver o hino do Brasil. Senão ele não vai entrar. Mas por favor, por favor, o cacete. Vai pegar o hino do Brasil, senão a gente vai daqui para o aeroporto. Oscar, você tem noção... Você consegue lembrar, eu sei que nos livros, nas suas biografias e no livro que você escreveu, você tem lá o seu currículo completo, tem todos os... Assim, recordes e títulos, você tem... O maior cestinha da história em Olimpíada... Eu posso dizer que eu tenho todos os recordes. Todos. O que você falar aí, eu tenho recordes. Então, eu não jogava para recordes. Eu jogava para ganhar os títulos. E ao mesmo tempo aconteciam os recordes. Eu não tenho culpa, se eu meter 15 bolas de 3, isso vai ser um recorde. Eu metia 15 bolas de 3. Um dia eu estava jogando na Espanha e fui jogar em Málaga. Aí cheguei para os caras da televisão e falaram, não olha o meu ataque. Olha a minha defesa. Porque foi um ano que eu resolvi defender na Itália. Não, não, na Espanha. E aí eu fiz 8-8 de 3. Aí os caras começaram a brincar. Não dá para olhar para a defesa do cara. O cara faz 8-8 de 3, não dá para olhar para a defesa dele. Ah, então acontecia comigo isso. Esse 8-8 é recorde lá até hoje. E eu não procurei esse 8-8. Eu remessava, quando eu estava meio livre, eu remessava a bola. Então, tudo que você falar para mim aí, eu vou ter o recorde. São muitos. Muitos. E a número? Você sempre jogou mais com o número 14. Por que o número 14? Essa é uma história que raramente eu falo dessa história. Essa é uma homenagem para a minha crise. Porque a gente começou a namorar dia 14 de janeiro. E eu pegava qualquer número que pintava lá. Um dia, eu falei, eu quero a 14. 14? Você nunca jogou de 14? Eu falei, eu quero a 14. Aí eu comecei a jogar 14 porque era uma homenagem à Cris. Porque nós começamos a namorar dia 14. Aí depois vira placa de carro, vira número de empresa, vira tudo que você tem na vida, vai virar 14. E a camisa 14 foi aposentada em vários clubes pelos quais você passou? Foi aposentada no Unidade Vizinhança e no Flamengo. E na Europa, duas aposentaram. A 18 em Caserta e a 11 em Pavia. E o 18 e o 11 surgiram como? Como? O 18 e o 11 eu cheguei lá, o cara queria me dar a camiseta dele. Eu falei, não, não. Fica com a tua aí, 14, né? Que eu vou jogar com a sobra. Aí sobrou 18 em Caserta e sobrou 11 em Pavia. Quando eu desci do aeroporto, estava a dona do time com a camiseta número 11, que ela achava que era do Meneguinho, que para mim ia ser uma honra. E foi mesmo. Mas eu não joguei com a 14 lá. Aí depois o capitão do time falou, os caras, você quer a camiseta? Eu falei, não, não quero. Fica com ela. E eu joguei de 11 lá também. Também, joguei de 11 só lá. E eles apresentaram a número 11 lá também. Eu tive uma carreira linda, cara. Foram quase 20 anos de seleção brasileira, de carreira no total. Você falou muita idade. Você conseguiu jogar até os 45. Como é que, numa época em que... Comecei com 13. Hoje em dia, eu acho que até é possível. Porque hoje em dia você tem muita alimentação controlada. Tudo hoje em dia é mais trabalhado. Você conhece o tênis top 10, você conhece? Top 10. Top 10, não conheço. Mas saiu esse tênis top 10. Os tênis eram muito ruins. Muito ruins, mas quando saiu o top 10, eu falei, porra, não dá pra fazer nada melhor que isso. Eu jogava o top 10, limpava ele depois do jogo, deixava ele nos trinques pra jogar de novo. Cara, o top 10 hoje é uma porcaria. Hoje a própria Adidas tem tênis incríveis. Então, até o tênis melhorou. Eu lembro que eu joguei um campeonato mundial, depois daquele mundial que ele ganhou. Nós fomos vice-campeão nesse mundial, com o top 10 vermelho brilhante. Jogava eu e o Mirza de Libazic, do Real Madrid, com esse tênis. E olha, é uma coisa como o tempo vai evoluindo e você vai esquecendo do que era bom, que não é mais, e vai pegando o da atualidade, que é muito melhor do que você usava. Agora, dor e cansaço, isso sempre faz parte da vida de um atleta de alto nível, né? Se você não soubesse... A pressão, que a gente já falou um pouquinho de pressão... A pressão ajuda você a sofrer dor e cansaço. Mas eu quebrei a mão, cara. E eu fui jogar com a mão quebrada. Ninguém sabia que eu tinha quebrado a mão, mas eu sabia. Aí, no primeiro tempo, eu tentava jogar de esquerda. Aí, no intervalo, o Bocha falou, porra, você tá jogando só de esquerda? Porra, joga teu jogo aí, porra! Aí, eu comecei a jogar de esquerda, uma dor, a pior que eu senti na vida. Mas eu fui metendo bola, metendo bola, meti a bola decisiva e ganhamos o jogo em Monte Catini. E esse foi um jogo que me ensinou, mais ainda, a sofrer com a dor. Porque se você não soubesse suportar dor e cansaço, você não vai pra lugar nenhum. Essa é a verdade. E depois veio uma experiência que foi um tempo bem razoável como comentarista. E eu tive a honra de trabalhar com o Oscar Schmidt, a primeira vez nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, em 2007, na tal da Central do Pan. O Oscar não lembra, já contei essa história outra vez pra ele, ele não lembrou. Agora eu vou lembrar. Vou contar rapidamente. Estávamos lá fazendo o esquenta das transmissões dos Jogos Pan-Americanos, na Globo, ainda na Central do Pan. Me colocaram com os três maiores, vou usar uma expressão vulgar, popular, mas no bom sentido, sacanas do esporte. Oscar Schmidt, Tandy e Robson Caetano. E aí entrou um flash do Clayton Conservani sobre hipismo. Chamei o Clayton Conservani e fiz a besteira de brincar com vocês. Eu falei, pô, eu quero ver o Clayton falar do nome do cavalo do Bernardo Alves. Ele não sabia. Porque era Chupa Chupa 3. Aí eu falei, bom, no hipismo a gente sempre dá o conjunto, o nome do cavalo, do cavaleiro, da Amazona e do cavalo. E ele escapou do Chupa Chupa 3. E aí me devolveu, eu já estava retomando, quando Robson Caetano e Tandy, mas peraí, faltou uma informação. O Clayton não disse o nome do cavalo do Bernardo Alves. É Chupa Chupa. Aí vem o Oscar. Oscar. Aí vai fazer Chupa Chupa. Vou imitar o teu sotaque, hein? Chupa Chupa não. Chupa Chupa 3. Quer dizer, teve o Chupa Chupa 1, teve o Chupa Chupa 2. É a dinastia do Chupa Chupa. Ao vivo, Oscar. Ao vivo. Pra que que você se meteu aí? Eu fiz essa besteira. Lembro que a gente, Oscar conseguia nos intervalos deitar e cochilar, dormia tranquilo. Pô, aquele não tinha a menor pressão. Eu estou acostumado com o final. Mas você gostava de trabalhar como comentarista? Ah, eu gostava, gostava. E você era um comentarista torcedor. É, eu era torcedor mesmo. Esse negócio de comentarista que diz que não torce pra ninguém, mentira. Eu não vou falar pra quem meu irmão torce, porque ele torce. Mas pra mim era café com leite aquilo lá. Mas se divertia. Me divertia muito. Os Jogos Olímpicos do Rio, você foi um torcedor de todos os esportes. Sem dúvida. Criou uma polêmica danada na competição de salto de ménage artística. Eu fiz com que o Brasil ganhasse duas medalhas. Vai errar. Quando o cara estava no momento decisivo, errou. Olha o cara, olha aí. Foi super criticado por isso. Mas eu tive que pedir desculpa, né? Eu não conhecia esse esporte tão bem quando eu passei a conhecer como eu fui ler comentarista. E aí, não pode, né? Tem que ficar em silêncio, porque os caras estão fazendo uns movimentos que dependem muito do silêncio do ginásio. Aí vem um louco lá pra gritar. Porra, devia ser assim. Mas não é. Você continua acompanhando os jogos de basquete? Você continua vendo pela televisão? Lógico. É o meu esporte. Eu queria ser técnico de basquete. E por que não foi? Porque as palestras deram mais resultado. Então, falar das palestras. Eu não posso falar. Eu não vou dar treino hoje, porque eu vou fazer uma palestra em Curitiba. Eu não posso fazer isso. Tem que ser só uma coisa ou só a outra coisa. E aí eu comecei com o negócio de palestra. Deu certo. Porque no começo, as pessoas nem queriam que fizesse nada. Eles queriam, porra, pegar em mim. Porque eu era famoso. Então, esses caras queriam pegar em mim. Ô, Oscar, que beleza e tal. E eu ia. Depois que acabou um pouco esse negócio, eu resolvi fazer palestra. Você próprio desenvolveu as suas palestras? Eu próprio desenvolvi. Mas foi um desastre. Porque eu fiz uns 20 quadrinhos do tal do PowerPoint. Você aprendeu a mexer naquilo? Eu não sei mexer naquilo. Bom, brincadeira. O negócio é a Apple, né? Eu não me dou bem com tecnologia. O negócio é a Apple. É brincadeira. Se você conseguir dominar a Apple, você já tem meio caminho andado. E eu fui ver uma palestra, porque eu fiz para a Listel. Para ver como eu estava indo. Eu botei lá. Nossa senhora, que desastre. Eu falava cada frase um aí. E aí eu fui para o Flamengo e joguei lá. E aí eu voltei para o São Paulo e parei de jogar. Toda a frase eu falava um aí. E esse é um segredo do palestrante. Todo palestrante que se preza não pode ter vício de linguagem. As muletas. Muleta. Aí talvez seja a pior muleta que existe. E eu falava o tal do é. Porra, o tal do é. Não fala nada. Fica quietinho. Depois você engata. Quanto tempo você demorou para engrenar como palestrante? Para se achar um bom palestrante? Ah, demorou uns... Oito anos. Não é tão simples fazer palestra. Qual é o teu objetivo? É passar, claro, os seus ensinamentos? O meu objetivo hoje é bem diferente do que era quando eu jogava basquete. Você adapta a palestra conforme o público que vai estar acompanhando? Ou ela é basicamente a mesma? Eu faço sempre a mesma palestra. Porque é a minha história. Não posso mudar a minha história. Então eu faço sempre a mesma palestra. Só que com o tempo você vai aprendendo que muitas coisas você não precisa dizer. São importantes para você, mas não é importante para o cara que está vendo a palestra. E com muita tristeza você tem que tirar aquele momento da tua palestra. E quando eu aprendi isso foi quando eu decolei. Em 2011, você sabe o Top of Mind, né? Em 2011 eu fui indicado nos cinco melhores do Top of Mind. Que é um dos prêmios mais importantes que tem para isso. E ganhei a competição. E de lá para cá ganhei cinco vezes a competição. E esse é o meu objetivo. Ser melhor no Top of Mind, que é um lugar que todas as grandes empresas passam por ali. Então eu só tenho esse grande objetivo que é ser melhor do Top of Mind. Resumidamente, quais são os grandes ensinamentos que você consegue passar nessas palestras? Ah, cara, olha. Ensinamento é difícil você dizer. Tem aquele negócio, se ele fosse bom, você cobraria, né? Mas como você tem que dizer, ninguém é melhor que ninguém. Essa é a verdade. Você pode até achar. Mas você não vai ser melhor do que ninguém. Você tem que conviver com as pessoas que são boas. E hoje o meu objetivo não é nem... É claro que eu quero ser o melhor palestrante. É claro que eu tenho que fazer de tudo para ser o melhor palestrante. Mas hoje o meu objetivo é ser um pai melhor. Cada vez mais um pai melhor. Então hoje a minha preocupação não é com isso aqui. Isso aqui é passageiro. Já foi tudo isso aqui. Meu objetivo hoje é ser um pai melhor. Ser um marido melhor. Um filho melhor. Algo que eu nunca busquei quando eu jogava. Minha vida quando eu jogava basquete era um... Aí viaja, volta, viaja. Uma vida de entrega, né? Pois é. E eu queria ser o melhor jogador de basquete. Eu não consegui ser o melhor jogador de basquete. E agora eu quero ser um pai melhor. Eu acho que eu estou conseguindo ser um pai melhor. Então com o tempo, de repente, um dia você vai vir fazer outra entrevista e falar Lembra aquele dia que você me perguntou? Hoje eu sou um pai melhor. Oscar, já falamos da sua atuação em clubes, na seleção, como palestrante. Faltou dizer que você teve uma experiência rápida como dirigente esportivo. Tive. Foi uma experiência que te enriqueceu? Foi boa? Foi. Toda experiência que você tem... Eu sou, por exemplo... Eu joguei a vida toda basquete e hoje eu sou palestrante. Não é por isso que eu vou deixar de fazer um time de basquete. Isso veio porque o prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, me chamou um dia lá e falei Porra, o que será que ele quer comigo? E ele queria fazer um time de basquete. Aí disse o dinheiro que ele ia pagar, falei, ó, esse dinheiro aí não vai resolver nada. Vai formar um time muito ruim. Vai ter até um time razoável, mas não um time bom para ganhar campeonato. Depois, eu falei para ele assim, ó, vamos esperar um patrocínio? Quem faz... Eu boto o mesmo dinheiro para o patrocínio e o dobro disso já vai ser um time para ganhar. E apareceu a Telemar na minha vida, né? Que eu contei a história, porque eu tinha um amigo na Telemar, contei essa história para ele. Falei, porra, bela ideia, hein? Aí foi lá e arrumou o mesmo patrocínio que a prefeitura dava, a Telemar começou a dar. Eu falei, agora nós vamos fazer um time. E aí nós fomos juntos lá na prefeitura, falando com o César Maia, ele falou, porra, então vamos fazer um time maço agora. E assim começou essa história do Telemar, quando eu fui dirigente. E nós ganhamos tudo, né? Sabendo fazer, você naturalmente vai ganhar tudo, porque basquete, eu nunca achei que basquete era complicado. Sempre achei basquete um esporte simples de fazer, mas simples não quer dizer fácil de fazer. Então a gente fez um time maço, né? Eu contratei os jogadores que eu acreditava que poderiam ser bons no time, contratei dois jogadores para bater, né? Não vou falar o nome, vocês vão cair na... Não, chamei os dois de um dia para falar, vocês dois estão aqui para bater. Tudo aquilo que vocês fizeram comigo, vocês vão fazer aqui. E foi assim, cara. Você precisa ter dois jogadores que não estão lá para jogar basquete, estão lá para bater. Então foi assim. O Marcelinho para arremessar as bolas, outro armadores que dessem a bola para ele. E foi assim que a gente montou um time maço, cara. Ganhamos tudo aquilo que a gente jogou, a gente ganhou. E ganhamos um jogo em Uberlândia, que era a decisão do brasileiro, e a gente estava dois a zero, se a gente ganhasse o próximo jogo, a gente ganharia o campeonato. Aí, no jogo... Não, tem um jogo que a gente perdeu lá, e eles... Nossas famílias todas lá. E eles fizeram besteira daquelas coisas de jogador, né? Mostra o saco. Eu falei, ó, eu não posso deixar isso passar assim. E aí, eu tinha que ganhar deles um regulamento. Não posso ganhar deles numa coisa que... Ah, esse é o Oscar, tá vendo o Oscar? Peguei o regulamento, estava o presidente da federação lá, acompanhando a nossa trajetória. Aí o presidente me mostrou um dizer lá do regulamento, falava, ó. Atrás das tabelas não pode ter nada. Aí em Uberlândia tem um bar atrás da tabela. É aqui que a gente vai pegar eles. Marquei com aquele negócio amarelo. Firmei a duas helicópias. Aí chamei o meu time, né? Aí falei, amanhã vocês não percam a concentração. Continua o aquecimento de vocês de verdade. Porque amanhã eu vou aprontar. E eles foram dormir e eu não fui com o time pro jogo, né? Esperei a hora que faltava pouco. Faltava, assim, 20 minutos pra começar o jogo. Falei, agora eu vou pro ginásio. Cheguei lá no ginásio. Aí eu olhei pra um lado, olhei pro outro. Falei, ó, chama o... Veio o cara lá, o representante. Chama o verdadeiro representante do jogo aqui. Por que, Oscar? Falei, eu vou mostrar algo pra ele. Aí veio um cara lá mancando, né? O cara que veio mancando era o representante do jogo. Falei, ó, corrija. Dei o papel pra ele. Porra, mas não vai dar. Aqui tem um bar. Falei, corrija. Aí passei pela mesa da transmissão, né? Birabela, tá aqui pra você não falar besteira. E sentei no banco. Aí veio o Renatinho, que eu reputo o melhor hábito que o Brasil já viu. Que virou comentarista também. Que virou comentarista, mas ele viu que não é o lugar dele. Ele é bom apitando. E ele voltou a apitar. Fizeram uma sacanagem com ele que não deixaram ele apitar no NBB. Não sei qual foi o Monte Alves, porque ele seja bom demais, né? E ele tá apitando só num outro torneio aí, que é o torneio da seleção. Voltando ao assunto, ele veio e perguntou, o que é que palhaçada é essa, Oscar? Falei, ó, veja se eu perco isso no tribunal. Ele olhou e falou, puta merda, você não é foda. Ela falou, você é foda, hein? Aí ele foi tentar consertar. Aí depois de algum tempo, atrás da tabela, ele botou umas cordinhas assim, escrito CBB, em volta, e o povo ficava depois da cordinha. O bairro não conseguiu tirar. Aí, e isso tava rolando aquecimento. Aí eu olhava pro meu time, meu time tava lá. Olhava pro outro lado, o time do Berrano tava. O Ali Rubens. Falei, já ganhamos o jogo. Aí o Renatinho veio pra mim e falou, e aí, Oscar, tá bom agora? Eu falei, não tá bom, Renato. Solta os 12 minutos, que é os 12 minutos do W. E eu fiquei lá. Quando faltavam 5 minutos, agora nós vamos jogar. Ganhamos de 30, numa final de campeonato brasileiro. Ali estávamos dois melhores times do Brasil. Ganhamos de, não vou dizer 30, mas ganhamos de mais de 20, mas assim, passeando na quadra. Isso é o que um dirigente bom tem que fazer. Isso tá incluído, não é fácil, é simples. Isso tá incluído no simples. Porque você bota uma pressão nas pessoas que precisam daquilo. E o cara vai se perder, meu. Eu não preciso daquilo, eu tô fazendo porque eu quero fazer. Oscar, e política? Você foi secretário de esportes de São Paulo, você se candidatou ao Senado, não passa mais pela sua cabeça. Eu queria ser presidente da República, vê se pode. Não, não, não pensa mais nisso. Você tá brincando comigo, né? Ué, porque não. Ninguém gosta do Brasil. Em 2026 temos aí que ter algum candidato. Não tenho candidato, vou esperar chegar na hora, escolher o meu candidato. Espero que ele seja bom. E só. E vamos pensar aqui um exercício. Time dos sonhos. Os cinco jogadores. Ah, é muito fácil. Todos os tempos. Você estaria nesse time, qual seria esse time? Eu não me boto em nenhuma seleção. Ah, como assim? Não, tá maluco. Deixando a modéstia de lado. Não tem modéstia. Os cinco nomes que eu vou falar pra você, você fala, é verdade, o cara lá é foda. Claro, Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, Magic Johnson, e o melhor de todos. Um branco que não sabia pular, não sabia correr, e jogava melhor que todo mundo. O senhor Larry Bird. Larry Bird. Meu ídolo de carreira. É um grande arremessador como você também. Esse cara foi brincadeira, hein? Você estaria no banco? Eu estaria, talvez, no banco. Talvez, no banco. Oscar, já chegando perto do fim aqui da nossa conversa, em 2011, eu imagino que tenha sido um susto, você foi diagnosticado com um tumor no cérebro. Isso. Já se passaram 11 anos. Como é que você está agora? Como é que foi este momento em que você foi comunicado? Você tem um tumor no cérebro? E até hoje, como é que esse período transcorreu? Não é que eu tinha um tumor, né? Tinha uma laranja de 8 centímetros dentro da minha cabeça. E aí, isso foi diagnosticado nos Estados Unidos. Eu estava de férias lá, fazendo um spa quente. Na piscina, ao lado, estava minha mulher e minha filha. Meu filho lá na garagem com os amigos dele. De repente, eu paro de responder. Eu desmaiei no spa. Mas não por causa de tumor. Eu estava fazendo um spa mais de uma hora, com 40 graus de temperatura. É, a pressão cai, né? Aí caiu mesmo. Eu desmaiei. Ligaram o 911. Veio polícia, bombeiro, ambulância, tudo para me socorrer. Os caras me tiraram da água. Enquanto isso, imagina, estava um escândalo na minha casa. Minha mulher, minha filha, meu filho. Os caras estavam achando que eu ia morrer. E aí, os caras me socorreram. E no momento que eu estava entrando na ambulância, eu me via num evento no Rio de Janeiro. As pessoas passando por cima de mim. Cheguei no hospital, primeira pergunta do doutor. Falei, seu Chimito, você sabe onde você está? Eu falei, sim, senhor, estamos no Rio de Janeiro. Meu filho estava lá. Pai, nós estamos em Orlando, pai. Essa história é linda. Porque... Falei, meu filho, tudo bem? Eu sei que para me liberar, cara, porque diagnosticaram um tumor de 8 centímetros, né? Não foi fácil me liberar. Porque quem tem apreço pela saúde não precisa sair do Brasil. Vai no Einstein. Você voltou com esse diagnóstico e se tratou aqui. Você foi operado imediatamente? E foi operado no dia seguinte. Porque o doutor estava assombrado com esse tumor. Falei, você não é médico? Tira essa porra da minha cabeça, acha que eu vou morrer? Uma bolinha de basquete. Uma bolinha qualquer de 8 centímetros. Todo mundo tem isso, né? E aí, para me liberar nos Estados Unidos, foi um problema. Porque eu estou lá, né? Estou lá quase morto na mesa. Para me liberar, meu amigo. Tinha que assinar tanto papel que você não tem ideia. Me responsabilizando, né? Pelo negócio. E foi isso que aconteceu. Vim para o Brasil, operei com o doutor Marcos Queiroz, que reputo que é o melhor operador de cabeça que eu vi na vida. E hoje o doutor Olavo Ferreira é quem me trata. Que eu reputo ele como um dos melhores médicos que eu já vi. Eu não posso falar do que você já viu. O que você já viu pode ser outros médicos. Mas ele está me tratando. Eu vi o que ele é. E aí ele receitou para mim nada. Porque eu fui falar com o doutor Marcos e ele falou, pode ir embora que você está curado. Porra, não vou fazer nenhuma radioterapiazinha. Não, pode ir embora. Aí eu fui embora, retomei a minha vida, né? Fazer palestras e tal. Dois anos depois, de novo nos Estados Unidos. Não sei para que que eu vou para lá. O doutor me liga. Oscar? Me liga não. Mensagem, sei lá. Quando você voltar ao Brasil, eu quero dar uma palavrinha com você. Está na cara que eu tenho outro tumor. E tinha mesmo. Ele me mostrou com uma flechinha. Está vendo esse negocinho aqui? Pode ser que seja maligno. Aí não vai ser grau dois, porque tem quatro graus em malignidade. Um é benigno. Dois, que era o meu, já está na fronteira. Três é maligno. Quatro, você está morrendo. Aí eu falei, tá bom. Quando eu voltar ao Brasil, eu passo aí e falo com você. Cheguei lá, falei com ele. Falei, está vendo isso aqui? Maligno. Como é que você tem certeza? Porque geralmente, depois do grau dois, vem o grau três. E falei, pode abrir de novo. Eu abri de orelha a orelha, duas vezes a minha cabeça. Me abriu de novo. Aí ele falou assim, para você ficar feliz, você vai fazer uma radioterapiazinha. E uma quimioterapia. E o doutor Olavo me prescreveu essa radioterapia, está ali a máscara. É, você tem essa máscara que foi usada no tratamento como um troféu, né? Porra, essa é uma das grandes vitórias da minha vida. Você curar um câncer, cara. É um negócio do outro planeta, você curar um negócio desse tamanho. Aí eu fiz um mês de radioterapia. Fiz quimioterapia, fazia até... Pouco tempo atrás. Até três meses atrás, essa radioterapia, essa quimioterapia. No meio do caminho, o doutor falou, acho que eu vou tirar o temodal. Falei, você quer me matar, rapaz? Deixa eu fazer, está indo bem. E esse temodal eu tinha que tomar junto com o remédio para não enjoar. Porque eu já vomitei uma vez tomando o remédio sozinho. Então, eu não aceitei. Aí passou um ano, passou outro. Agora eu vou aceitar. Vou tirar o temodal da manhã. Eu tomo um monte de remédio, né? Mas você se sente bem? Você está tranquilo? Eu jogo futebol? Caramba. Sou craque de futebol. A bola bate em mim, entra no gol. Vai aí para uns 100 anos, será? Esse ser humano que vai viver 120. Eu tenho 64. Eu acho que os 80 está bom, né? Que 80? Passa disso. Espero que você viva muito mais. Boa, menino. Oscar, muitíssimo obrigado. Obrigado, foi um enorme prazer falar com você. Uma honra para mim. Uma grande prazer. Uma grande honra. Como é que eu vou falar com o Lacombe? Parceiraço. Tudo de bom para você. Muito obrigado. Valeu.